Passe o tempo que passar Você jamais vai me esquecer Porque sempre vou estar dentro do seu coração E quando você lembrar das nossas noites de amor Você vai sentir saudades, saudades do meu calor E quando você lembrar das nossas noites de amor Você vai sentir saudades, saudades do meu calor Ah, você Chegou em minha vida Deu razão ao meu viver Não, não vou fingir Pois sem você eu não vivo E nem você sem mim Não adianta dizer por aí Que você já me esqueceu E que o tempo já passou E o nosso amor morreu É difícil suportar a sua ausência em minha vida Pois a cada dia que passa Eu te quero mais ainda É difícil suportar a sua ausência em minha vida Pois a cada dia que passa Eu te quero mais ainda Ai, você Chegou em minha vida Deu razão ao meu viver Ah, não vou fingir Pois sem você eu não vivo E nem você sem mim Eu te quero mais ainda 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 Obrigado.